Fala galera, beleza? Então galera, como vocês viram aí o título do vídeo, será o final do canal? Não sabemos, né? Então para isso vou contar aqui o que aconteceu galera, que deixou eu meio desanimado, meio chateado, meio sem rumo, né? Porque assim galera, quando eu iniciei esse canal, comecei a postar vídeos, qual era o meu intuito? O meu intuito era de pôr meus vídeos com aqueles locais que eu estava pescando pela primeira vez, para que um dia eu possa estar revendo ali, revendo aquela ação que o peixe fez e tal, né? E mostrando lugares que eu ia pescar, que eu ia pescar também, né? E para deixar registrado, né? Porque assim, a gente, você aí que sempre pesca aí, faz as suas aventuras aí, né? Sempre deixa registradinho, uma foto, um vídeo, né? Mas chega um momento que o celular, a memória do celular não tem capacidade mais, né? Então você acaba se desfazendo daquele arquivo, né? Que você às vezes quer guardar, né? E para isso não acontecer, eu comecei a postar meus vídeos no YouTube, né? Tanto que meus primeiros vídeos foram pescando de barco ainda, na época eu nem pescava de caiaque, né? E também não tinha muitos parceiros de pescaria, né? Então eu botava um vídeo, daqui a um mês, daqui a duas semanas, né? E com isso foi aparecendo bastante gente, né? Entrando no canal, se inscrevendo, né? E pedindo ajuda também, né? Muitos pediam ajuda, eu se inscrevia como sempre, né? Sempre que alguém se inscrevia, eu retornava, porque é uma ajuda do outro, né? E assim, galera, de um tempo para cá, depois que eu comecei a postar os vídeos aí de caiaque, principalmente, né? E com isca artificiais, né? Para quem conhece o canal desde o começo, eu pescava sempre fundiado, né? Isso que é de fundo, né? Mas daí fui começando a usar artificial, fui começando a pegar jeito, gostar da modalidade E hoje estou aí, apaixonado pela pesca esportiva, né? E agora é ruim de sair, né? Então, mas falando disso, galera, cortando aqui já a conversa Então, aí, mês de março agora, esse ano, né? O canal aí atingiu uma marca, uma marca bacana aí Que é o que a maioria dos youtubers aí, né? Querem Ou seja, o YouTube para você poder começar a gerar receitas, né? Que até, tanto eu nem sabia o que era, se gerar receita, né? Receita que eu sabia era comida, né? Mas, assim, para você puder começar a gerar receita, né? Gerar ali um ganhozinho, né? Você tinha que ter mil inscritos, né? Esse número eu tenho, tem mais de mil, né? E ter quatro mil horas assistidas no período de doze meses, né? Então, no mês de março, essa marca aí foi batida, né? E, automaticamente, o YouTube me liberou anúncios, né? Para mim colocar nos vídeos, né? Quem assiste aí bastante os vídeos aí, tem reparado, né? Que tem vídeo que tem anúncios Tinha anúncios, né? Tanto que eu estou falando disso agora É, estou falando a respeito disso agora, né? Que, no mês de março, né? Começou a gerar receita, né? Nos anúncios E, para todos os iniciantes aí, né? Eles dão uma porcentagem, ou seja Quando chegar no limite ali De 53% de 100 dólares, né? Automaticamente Eles liberam um PIN Ou seja, esse PIN é um número Pessoal individual, né? PIN Número de identificação pessoal, isso Tá? Ou seja, para que é esse número? Esse número serve para quê? Para você É um código que vem, né? Vem pelos correios, né? O YouTube manda, né? O Google AdSense, na verdade, né? E você Para você ter garantia De que é você mesmo que vai receber os seus ganhos, né? No meu caso Eu não ganhei nada até agora, né? Estava começando a gerar Chegou nesse limite, né? De 53% de 100 dólares, né? Então, o YouTube Ele exige que coloque esse PIN Esse código de seis números Mas, para mim, não chegou, galera E já Agora, dia 1º de agosto Parou de Gerar anúncios, né? Então, eu fiquei bem desmotivado, né? Por quê? Porque, querendo ou não Se a pessoa Está com o seu conteúdo ali Tem gente ali gostando, né? Sempre dando a força, né? Então, anima a gente, né? Mesmo eu não queria No início Eu não pensei em ganhar nada, né? Era tanto Era só para postar Os locais de pesca e tudo mais, né? Mas como surgiu a oportunidade De gerar anúncios, né? Receita, né? Então, eu acabei me focando mais ainda Fiquei mais focado, né? Tanto eu tentei Sempre manter aí Um vídeo por semana Pelo menos, né? Porque o ideal Pelo menos dois ou três Aí por semana, né? Tem gente que coloca vídeo todo dia, né? Mas Eu como Não dependo disso Então, eu faço quando dá, né? E Então, galera Aí Agora, dia 1º de agosto, né? É Parou de gerar receita, né? Daí eu Só que o O problema maior é o seguinte Esse número do PIN Que eles Eles mandam, né? Não chegou para mim, né? Mas, porém Eles dão quatro meses Após o pedido do primeiro, né? Eles dão quatro meses Caso você não consiga Colocar esse código PIN Seu canal Automaticamente Para de gerar receita Já parou, né? E Eu acho que é cancelado É cancelado assim Não vai gerar mais anúncio, né? Para mim, é Eu não tenho conhecimento, né? Pesquisei bem pouco sobre isso Mas, assim Acabou Aquela Aquela vontade, né? Que a pessoa tinha De estar sempre postando vídeo Tanto que Se vocês repararem aí Ultimamente aí Eu não tenho Postado quase nenhum vídeo Tanto por isso Porque deixou Meio que chateado Assim, né? Porque Era uma chance De eu De eu ganhar alguma coisa Porque, assim O que a gente compra A gente gasta Não tem retorno mais Já era, né? E Para você Cobrir tudo isso aí É só A sua pescaria mesmo É só o prazer mesmo Porque retorno não tem, né? Mas como Eu tinha essa chancezinha aí E acabou Ficando Para trás aí, né? Aí Voltando atrás É Fiz o pedido do segundo PIN Né? Agora dia Dezesseis Mas eu tenho Quase certeza Que Mesmo que chegue Um dia que chegue Que eu já Dei uma pesquisada São várias pessoas Que já fizeram Primeiro Segundo Terceiro Quarto pedido E você só tem Quatro tentativas Ou seja E não chegaram Para muita gente, né? Então Deu uma desanimada Grande, gente Fica até Peço até desculpa Para a turma Que sempre Está esperando Um videozinho aí, né? Se você tem reparado aí Ultimamente Eu tenho feito umas rifas Zinha aí Porque É online, né? Tem que ser ao vivo Então Eu vou ter que Dar continuidade aí Pelo menos Postando as rifas, né? E Vou tentar Pelo menos Postar uns videos aí Quando der, né? Até arrumar Esse negócio aí Se caso eu conseguir Se não Eu vou ter Que Infelizmente Vou ter que Abrir outro canal, né? Mas aí Já é É dose, né? Já é Começar do zero Aí já é Mais complicado, né? Mas vamos aí Vamos Vamos ver o que é que vai dar Vamos aguardar aí Esses próximos meses aí Ver o que é que vai acontecer, né? Mas lembrando que Desalimei geralmente Desculpa aí Você que Você está aí Acompanhando, né? Dando joinha Compartilhando Comentando, né? Pedindo as dicas Um pouco que a gente Conhece Estou sempre tentando Passar aí, né? Tentando melhorar aí Os vídeos A cada dia, né? Porém A gente não tem O principal, né? Para estar Comprando os equipamentos Mais sofisticados aí, né? Mas é O que a gente pode fazer é isso, né? É o básicozinho, né? Então se alguém Se alguém Puder me ajudar aí Saber uma maneira, né? Se aconteceu com você aí Do mesmo jeito Ou com algum conhecido seu Eu vou deixar meu contato Aí abaixo Na descrição aí Quem puder me ajudar aí Me esclarecer aí Porque eu estou Bem por fora, né? Não manjo nada Sobre a descência Essas coisas assim, né? Então é Primeira É a primeira vez Que estou mexendo com isso, né? A gente fica todo Sem saber para onde correr Mas Fazer o que, né? Mas quem sabe A gente resolve aí, né? Resolvendo aí A gente volta mais Com vontade aí Com força, né? Mas é Bem provável que Infelizmente Vai ter que Esse canal vai ter que ser excluído, né? No futuro É breve aí, né? Tomara que não, né? Quem sabe A gente pode resolver isso Mas se Caso Não resolver A gente vai ter que Excluir Infelizmente, né? E tentar começar do zero, né? Fazer o que, né? Beleza, galera? Para não deixar você na mão aí Vamos tentar ver O que a gente faz aí Para Para estar aí Postando uns videozinhos bacanas aí, né? E agora que o verão Está para chegar aí Então a gente tem que Tem que focar aí Ver o que é que vai dar, né? Beleza, galera? Então Espero que Entenda aí, né? Mais uma vez Quem puder aí Me ajuda aí Se puder Dar uma dica aí O contato vai estar aí abaixo aí Beleza? E fui E fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau